Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado, mais um vídeo aqui com a minha filhada Jovem Aldelene Estou aqui registrando mais um vídeo com ela, e você como é que você está, está bem? Estou bem Diga para os nossos amigos como é que você está, de saúde Estou bem, está tão um pouco gripada Ah, é gripada, é? As nossas amigas e amigos que nos assistem, elas são as pessoas que elas querem saber como é que você está, se você está bem, como é que está as crianças, né? Estou bem Também, né? As pessoas que admiram muito você, são jovens de 18 anos, cuidar de 3 crianças, né? São as crianças cuidando de crianças, né? Mas assim, é a realidade, é a realidade, no início dos vídeos a gente falamos, e agora que a gente, graças a Deus, que estamos prestes a mudar para a casa nova, né? É um sonho realizado, um sonho da casa própria, né? E a gente desde já te agradece, nossos amigos e amigos que estão com a gente, essa parceria, eu sou muito grato, grato por você estar com a gente, viu? Sou muito grato por você me ajudar a fazer esse trabalho, desde já eu quero desejar para vocês, nossos amigos e amigas, um Feliz Natal para todos, para todos. Essas pessoas que acreditam na gente, viu Adelene? Essas pessoas que passam a acreditar na gente, sem conhecer a gente pessoalmente, mas acredita demais, porque hoje as pessoas vão mandar dinheiro para você fazer uma casa para fulano de tal. Você já pensou? Um mundo de gente muito boa nesse mundo, viu? Um mundo que tem tanta desconfiança, mas tem essas pessoas para fazer a diferença, viu? E a gente desse lado, cada dia que a gente se passa, a gente procura ser mais transparente, a gente procura gravar, registrar tudo, porque a nossa prestação de conta é essa, né? E a gente procura até aproveitar nesse momento, falar para as nossas amigas, que as nossas amigas, às vezes, Chico, eu mandei uma doação para fulano de tal, já está com 5, 6 dias e você não entregou ainda, mas eu quero dizer para a nossa amiga, não se preocupe, se realmente isso estiver acontecendo, você não se preocupe que tudo é gravado, tudo registrado. Então, às vezes, como é alimentação, eu vou correndo, vou logo entregar, entendeu? Aí o vídeo, eu demoro um pouco a editar o vídeo, porque como eu falo a editar, é uma hora um, é, aparece um cachorro latino, aparece galo, é, olha, o galo canta, aqui também tem galo, de repente mesmo o galo começa a cantar aí, aí começa a cantar demais, aí nossos amigos não vão nem ouvir o que você está falando, entendeu? Aí é que você dá nome de edição de vídeo, é tirar esses ruídos, você entendeu? Para as pessoas entenderem, porque aí os nossos vídeos, o primeiro pouco é dito, é só tira esses ruídos que tem do lado, às vezes tem moto passando, como acabou de passar a moto aqui, aí a gente vai procurar tirar esse momento, ter um carro passando lá, que a gente, nossas casas, que a gente grava sempre na pedra da estrada, aqui mesmo, ó, bem na pedra da estrada, viu, virando a cama para cá, lá tem a casa da vizinha por lá, enfim, é isso aí. Nesse momento eu quero registrar aqui mais uma doação do nosso amigo Paulo da Austrália, nosso amigo Paulo da Austrália, que em outras ocasiões já tinha mandado para você também, seu Paulo, aqui está uma cesta básica no valor de 200 reais, viu, muitíssimo obrigado, seu Paulo, por você fazer, a gente fazer esse trabalho, que nem ele disse para mim, Chico, olha, leva uma cesta básica para a tua filhada Aldelene, entendeu? Foi, chegou bem na hora certa, né, que eu estava precisando. Estava precisando? Estava, sim. E como é que está de alimentação? Está indo quase nenhuma aí? Quase, tem quase nada. Quase nada? É. Mas o que é que ainda tem aí, o que é? Tem arroz, feijão, café, açúcar. Ainda tem ainda? E aqui chegou mais, viu, mais arroz, mais feijão, o que estava faltando é óleo, né? Era óleo. Óleo que estava faltando. Pois é, pois chegou mais óleo ali, tem leite, tem biscoito para as crianças, tem massa de arroz, massa de milho, sardinha, açúcar, feijão, arroz aí para você comer aí. Como ainda tem ainda, você comer aí uma semana, duas, três, até quatro, que é só três crianças, três crianças com mais você, são quatro bocas. E breve vamos fazer vídeo lá na casa da nossa amiga Aldelene para registrar como é que está. Estão quase mudando, viu? Eu estou apertando o cinto, falar acreditado, apertando o cinto para você mudar o mais rápido possível. Porque, tipo assim, nós temos um compromisso com as nossas amigas, entendeu? Esse nosso compromisso é de mudar esse mês e a nossa prioridade é até o dia 20, viu? Essa é a nossa prioridade. Até o dia 20, 25, para a nossa irratar lá dentro da sua casa. E é que nem você falou, finalizar dentro de casa, aí fora a gente gasta o resto do dinheiro que ficar, a gente vai gastando, viu? Você concorda com nós? Com a nossa ideia, que a ideia é essa mesmo, né? Que a porta continua aqui e lá de fora aqui, viu? A porta continua aqui, ali aberta, de noite a vizinha vem encostar para você. Continua vindo encostar a porta para você? Ela vem lhe ajudar, porque a porta é pesada, viu? Aí vocês colocam um pau e está dando certo. Até agora, né? Está dando certo até agora, então nós não vamos dizer assim, não, vamos ter que arrumar a porta, já, já. Deu certo a Aldelene visar para as nossas amigas, que a Aldelene não é muito de sair de casa, né? Não. Não é de sair de casa, então a gente confia muito por isso, porque você não sai de casa e aí não tem como as coisas ficarem só, né? Uhum. E as nossas amigas que nos assistem, ela pode ter a certeza que vai ser a mudança até o dia 25, no máximo, estourada aí, com suas coisinhas tudo lá dentro de casa. Uhum. Agora com cerâmica comprada e foi tudo, deu tudo certo. E é isso que a gente tem que agradecer. Aqui ainda tem cimento, né? Os homens estão construindo lá e deixaram o cimento aqui, que até é bom mesmo deixar o cimento por aqui mesmo, para não estar pegando chuva e ir lá. Só que lá agora já tem porta, tem janela, mas continua por aqui. Uhum. Isso é a nossa grande realidade. Pois é, esse é o seu Paulo. Muito obrigado. Aqui está a cesta básica no valor de 200 reais. O seu Paulo mandou várias cestas básicas por aí, viu? Ele, nesses últimos dias aí, até o Natal, vai ser entrega de cesta básica que veio do nosso amigo Paulo da Austrália. Ele mandou 2.260 reais para comprar de cesta básica. Nosso amigo seu Paulo, você vai ver, são 11 famílias sendo abençoadas de mesa cheia, né? Uhum. Vou chegar nessa 11 famílias, viu? Fiz aí uma cesta básica no valor de 200 reais. Então, eu fiz 11 cestas básicas, viu? Uhum. 11 cestas básicas para nossas amigas e amigos. Tem uma cesta que eu fiz com 260 reais, essa já foi entregue e agora faltam essas outras. E o nosso amigo está lá na Austrália e vai ver cada uma dessas pessoas, viu? Uhum. Que vai ser abençoada com uma cesta básica no Natal, assim como você está sendo, viu? É. Chegou bem na hora. Mas nossos amigos que estão lá, parece que eles sabem, eles lêem o pensamento da gente. É. Eles lêem o pensamento da gente e vestirem. E não é aquele, Chico, olha, leva lá uma para a tua filhada, Aldelene, leva lá e com certeza ela está precisando. Então, as pessoas estão lá, mas eles estão tendo, a gente acaba passando, como é que está o ambiente aqui, você entendeu? Então, de lá que eles estão nos assistindo, eles vêem como é que está as coisas, né? É. E você, como é que você está? Você está empolgada para fazer as suas... Eu estou. Está empolgada, pois é, pois se empolgue para fazer a unha, que é onde daí você vai tirar o seu... Vai tirar alguma renda, entendeu? Uhum. Lá da sua manicure, pedicure, quando você tinha na sua casinha, se empolgue lá que vai dar certo. E aí, aqui fica a nossa torcida aqui de... das nossas amigas e amigos que estão nos assistindo. Nesse momento, torce muito por você e eles estão acreditando muito que vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. E em nome de Jesus já deu certo. Pois é, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Mais uma vez, convidando a você que não é inscrito no canal, que se inscreva. Convidar você que... compartilhe os vídeos, né? E para chegar em mais mão de gente que tem vontade de ajudar o próximo e não sabe como fazer. É por isso que a gente pede para compartilhar os vídeos, entendeu? É por isso. Porque nesse mundo tem tanta gente boa e eles não sabem como fazer para ajudar alguém. Aí a gente pede para compartilhar exatamente por isso, viu? Uhum. Você que queria falar mais alguma coisa para os nossos amigos? Eu queria agradecer pela sexta. Queria agradecer pela sexta? Uhum. Porque eu estava precisando mesmo. Estava precisando? Eita, seu Paulo. Obrigado. Chegou bem na hora. Chegou bem na hora mesmo. Pois é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.